Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com mais um videozinho das minhas comprinhas da semana, o que que eu vou usar no meu cardápio e muito mais. Eu vou pegar o meu cardápio para vocês, vocês meninas, porque como vocês sabem, eu não sou nutricionista, mas tá aqui ó, todo o meu cardápio, que só eu entendo, minha letra de médico. Então vamos lá, como eu falei sempre a vocês, a base da minha alimentação é arroz com feijão, salada, verdura, legumes, essas coisas tá ficando meio difícil no mercado, gente, porque eu fui agora, levei cada susto, que eu achei até que eu tava num parque assim de terror, sabe? Aqueles, tipo, noite do terror, tava mais ou menos assim, quilo do mamão, mamão papaya, gente, R$10,90 o quilo, cenoura R$7,90 o quilo, absurdo assim, coisa, olha, fica assustada menina, você entra no mercado e toma-se uma descarga de adrenalina de susto. Aqui tá a minha alimentação, então eu fiz bastante assim, essa semana eu mudei algumas coisas, como hoje é terça e já foi porque está noite, meu almoço hoje foi carne de panela, berinjela, batata assada, então eu tô colocando coisas assim, salada, né? Eu vou focar bastante em salada essa semana, porque é uma coisa que eu gosto, o maridão gosta, as crianças também gostam, tá? Então eu vou mostrar o que eu comprei, eu gastei, eu exagerei um pouquinho, vamos dizer assim, semana passada, tá? Porque as meninas queriam comer coisinhas diferentes e eu acabei exagerando, tá? Eu gastei hoje, pra mim poder fazer o cardápio da semana, até que eu não gastei muita coisa, viu gente? Foi mais com coisas mesmo de alimentação, coisas pra casa, arroz, essas coisas, eu tenho pra essa semana tranquilinho, então eu não vou precisar comprar, talvez eu compre alguma coisa assim, algum produto de limpeza, alguma coisa pra casa, só semana que vem, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o quanto que eu gastei, eu gastei R$95,43 em um mercado, em outro eu gastei R$41,08, então eu gastei R$100 e pouquinho, não cheguei na minha meta de R$200 e pouco por mês, mas eu gastei menos, eu gostei bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei pra esse cardápio da semana, tá bom? Lembrando que eu sempre repito o jantar, vou mostrar pra vocês aqui, o bom meninas, na verdade, é vocês entrarem no Google, ver um cardápio feito pelo nutricionista, eu faço com base naquilo que a minha família gosta, que eu, meu esposo, minhas filhas gostam, tá? E o que eu acho que é mais saudável pra gente, o que a gente gosta, porque não adianta eu colocar um monte de coisa saudável, dizer assim, e as minhas crianças não comerem, eu não comem, etc, tá? E desperdiçar, jogar dinheiro fora, tá? Vou começar que aqui eu comprei pãozinho francês, pão integral francês, que eu gosto bastante, eu já falei isso pra vocês. Comprei repolho, porque vai repolho, só que se vai repolho, uma vez na semana. Só que eu vou tentar dividir pra fazer essa semana, e semana que vem também repolho, porque é um repolhão, como é comprado por unidade, é um repolho bem grande pra família aqui da gente. Não tinha metade, quando tem aquelas metadezinhas, eu compro metadezinha. Ó, tem até um bichinho aqui, ó. Ó, tá vendo que tem que lavar muito bem as verduras e as frutas, porque elas vêm com bichinho. Já mostrei pra vocês como é que eu lavo, como que eu higienizo minhas verduras aqui. Comprei repolho, comprei maçã, que fruta, gente, tá um absurdo, tá? Fruta é artigo de luxo. Então, eu comprei maçã, comprei farelo de aveia, comprei biscoito, comprei agrião, porque essa semana vai salada de agrião com alface, tá? Então, eu vou usar agrião e alface, essa semana não vou usar o pepino. Comprei kiwi, que estava barato, eu compro as frutas que estão na promoção. Se são de época ou não, tem que estar mais em conta pra eu poder comprar. Mas fruta não falta na alimentação aqui das minhas crianças. Então, eu comprei kiwi, comprei batata, comprei maracujá, que eu quero fazer um mousse de maracujá essa semana. Comprei caqui, caqui essa semana vai na sobremesa e elas gostam. Aqui é uma bebida, que o mozão comprou. Tomate. A única coisa que estava em promoção foi o tomate e alho, gente. Eu comprei um sacão de alho porque estava barato. Comprei coco, gente, coco sim. Coco como fruta. Você tira a aguinha do coco, queima o coco, corta o espadecinho e coloca no tapoer na geladeira. É uma delícia como lanchinho, principalmente pra quem quer perder uma barriguinha. Que o óleo do coco é muito bom. E criança, comer coco, gente, é saudável, tá? Coco preto. Às vezes a gente não coloca na alimentação, mas coco é muito bacana, tá? Banana. Dois leites condensados, porque eu vou fazer mousse. Esses leitinhos fermentados. Requeijão. Peito de frango vai essa semana, filézinho de peito. Aqui eu comprei miolo dia 100, tá? Que vai carne de panela. Vai linguiça. Eu tenho beterraba na minha geladeira. Então vai beterraba também essa semana. Vou cozinhar no feijão, que a amiga falou que fica show. Comprei essa comidinha aqui pra minha marie. E eu devo ter na geladeira mais alguma coisa, gente. E ó, essa semana vai omelete de sardinha, tá? E eu tenho já ovos na minha geladeira. Então é essas coisas que eu comprei pra fazer o meu cardápio essa semana, tá bom, meninas? Real também, R$7,99. Aí vem dois, tá? Super gostoso dessa marca. Vem com uma vasilhinha e vem granola. E comprei vários danones, assim. Esse aqui de laranja com mel. Esse daqui porque as crianças gostam bastante. Comprei um creme de pentear paraíso. Então foram essas, meninas. Minhas comprinhas. O que eu vou precisar pro cardápio dessa semana. Então é isso, meninas. Tudo que eu vou precisar pra fazer o meu cardápio essa semana está aqui. É isso que eu vou usar. Lembrando que na receita tem bolo de frutas no meu cardápio. Tem pão caseiro. Tem mousse. Gelatina. Coisas que eu já tenho. E tem uma torta também. Mas eu tenho os ingredientes pra fazer essas tortas. E... E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado e gostando do vídeo. Essa semana eu vou liberar mais um videozinho de cardápio, tá? De comidinha do meu almoço. Ou do meu lanche da tarde. Vocês escrevem aqui o que vocês querem do café da tarde. Ou do almoço. Pra eu fazer pra vocês. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a iluminação e o meu refleto lá. Porque esta noite eu só tive esse horário pra gravar. Eu só tive como ir agora no mercado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se gostei. Se inscreva aqui no canal. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.